Ai, 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 ai Falei J 불impong, ai mano sou too fan Os quarto canto que eu já passei, e, sempre ouvi falar bem de você As pirana sempre fala bem né, as piranha Haha Elas sempre fala bem Caralho, essa ai ta pesada em,Lessa ai ta conversada Boa, baixa volume, ou com versão line Mais uma dele, Mais uma do J конhar Essa foda maconheira, oس a minha sabe eu conduta PUTADO 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 Puta, puta, puta Putada, putada, putada Putada, putada, putada phía da maconheiro Mas vem esta pucot Brenda Putada, putada, putada Putada, 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 putada Putada, putada, putada. Oi é de xategouto Vezendo no jão Sarrando, roçando Roçando um porcentão Eu quero saber quem é que transa Quem transa nessa porra Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha o Jping Pong, ai mano eu sou tão fã Quatro cantos que eu já passei e sempre ouvi falar bem de você As piranha sempre fala bem né As piranha, aham Elas sempre fala bem Caralho, essa ai tá pesada em Essa ai tá pesada Ou abaixa o volume ou a versão online Mais uma dele Mais uma do Jping Pong Essa foda maconheira Pra vim essa bom conduto Puta, 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 puta puta Puta, 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 puta Essa foda maconheira Pra vim essa bom conduto Puta, 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 puta Puta, 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 putata, aí Puta-puta, puta-puta-puta Puta-puta, puta-puta Puta-puta, puta-puta Puta de short vita Vencendo no jum Sarrando, roçando Roçando um porcentão Aí BEM XARACRO XARACRO CELLARACRO NÁ BEM XARACRO Eu quero saber quem é que transa Quem transa nessa porra Ei, Jeraco Jeraco, Jeraco, Jeraco Ei, Jeraco Jeraco, Jeraco, Jeraco Jeraco, Jeraco, Jeraco